Música Nossa visita hoje é na Vila de Baião. Baião que se respira ar puro, faz-se turismo com qualidade, natureza, gastronomia e não só. E o seu presidente veio nos receber. Desde já, muitíssimo obrigado por receber a nossa equipe e que a gente faça um dia, que já fiquei sabendo que é pouco, para conhecer todo esse vasto município, conselho. Bem-vindos a Baião, distrito de Porto, Portugal, é com muito gosto que vos recebemos cá. Efetivamente é um bom começo vir cá um dia, é um bom começo, mas é evidente para podermos ter uma ideia daquilo que Baião tem para oferecer, a diversos níveis, obviamente é preciso mais que um dia. De qualquer das maneiras, para uma visita, para se ficar com uma ideia, efetivamente um dia já basta. O nosso território é um território para Portugal, à dimensão de Portugal extenso, com 175 km², que vai desde o pico mais alto da Serra do Marão, que é Baião, que tem 1416 metros de altitude, ao ponto mais baixo, no Rio Douro, nós temos 32 km de frente de Rio Douro, que tem aí uma altitude de 50 metros e, portanto, pode haver uma orografia complexa, muito desafiante. Um território verde, em termos proporcionais, o Conselho de Baião é o mais verde de todo o distrito do Porto. E estamos aqui a 40 minutos da área metropolitana do Porto, por um lado tão perto do Porto, mas depois tão longe, às vezes quando queremos descansar um bocadinho, quando queremos relaxar, fugir do bolício, naturalmente estamos aqui também. Portanto, um território que recebe bem sempre quem nos visita, e bem-vindo agora e no futuro. Presidente, como eu sempre venho salientando no nosso programa e conversando com os seus colegas de Câmara, Baião também pode receber os brasileiros na hora de investir, de morar, trabalhar? Claro que sim. Os brasileiros, um povo irmão, deixe-me dizer que temos naturalmente um grande gosto por um povo que é irmão. Eu particularmente, os meus pais foram imigrantes no Brasil, tenho ainda hoje memórias que me transmitiram os meus irmãos mais velhos, que ainda lá estiveram, e portanto há uma relação que perdurou ao longo do tempo, e portanto os brasileiros, naturalmente, são muito bem-vindos. O Conselho Baião é hoje um concelho que, ao longo do Douro, tirando Porto e Gaia, que estão logo ali no início, e obviamente tem uma capacidade de alojamento enorme, mas nós somos do Conselho do Douro que tem, dos que têm maior capacidade em termos de camas, temos cerca de 700 camas entre o alojamento local ao hotel de 4 estrelas e de 5 estrelas, mas temos aqui ainda uma margem grande de evolução, porque por um lado temos estas condições naturais, mas por outro lado estamos aqui mesmo ao lado da cidade de Porto, que é, como toda a gente sabe, também uma cidade que está na moda. Por mais que vejam hoje nesta reportagem, por mais que vão ao nosso site, a melhor forma de constatar que é mesmo assim, é virem cá também, nem que seja só passar umas férias e depois decidam se quiserem voltar no futuro, serão sempre muito bem-recebidos. Muito obrigado. E assim é o prenúncio de que teremos um dia em grande sendo recebido pelo prefeito aí no Rio de Janeiro, que é o presidente de Câmara, com toda a fidalguia, assim é Portugal para você. E assim é o prenúncio de Câmara, com toda a fidelidade de Câmara, com toda a fidelidade de Câmara e com toda a fidelidade de Câmara. Eita! Que espetáculo! Nossa Senhora! Que espetáculo! José, você que faz parte e contribui muito para tomar conta de toda essa floresta envolvente, poderia nos dizer como é que é o controle dos incêndios, como é que vocês trabalham na preservação, no cuidado, na defesa? Nós temos implementado no terreno aqui em Baião, nós temos cerca de 67% do concelho que é espaço florestal, floresta, e então executamos durante todo o ano ações de limpeza para preservar a nossa floresta e para defender também as casas das pessoas e as próprias pessoas. E depois, nesta fase do ano do verão, temos equipas de vigilância, temos um programa de voluntariado jovem, em que envolvemos jovens dos 18 aos 30 anos, em equipas, em todo o território, na visualização de algum incêndio que possa acontecer e na comunicação. José Manuel, aqui é um dos, se não ex-libres, dessa floresta. Sim, aqui estamos na presença do Dolman de Xande Parada, que é um monumento megalítico, que é um monumento nacional, classificado desde 1910, portanto há mais de 100 anos. E este Dolman aqui foi construído já há 3.500 anos antes de Cristo. Nós estamos a ver que tem um acesso, não do exterior completamente, do montículo que o encerra, mas um acesso lateral com pedras laterais, nós chamamos o corredor, portanto o corredor da entrada. Já infelizmente não tem as tampas superiores, porque não subiria lá dentro. E ao entrar, vamos ver então, vemos aqui uma grande câmara megalítica, de 9 tipos. Temos a grande laje, que é a laje de cabeceira e que suporta todo o peso das outras 4 pedras de cada um dos seus lados. A laje de cobertura, que pesa coisa pouca, sem estenuladas, acaba por consolidar esta estrutura. Há algumas gravuras que o homem fez nesse período, que são visíveis depois, numa próxima visita, se nos quiserem fazer esse prazer. E a mais visível é a que vocês estão a ver no superior da laje da cabeceira, que é chamada, é conhecida por a coisa, the thing. Todos estes monumentos chamados megalíticos, que é os homens na câmara megalítica, é o centro do monumento. Há depois todo um montículo, que vocês estão a ver visível, que nós chamamos mamoa, por causa do aspecto nominal. A única pedra que era visível é a tampa e, portanto, temos este montículo que encerra o domen. Este é, de facto, o monumento nacional. Na Serra da Voreira, o único domen de corredor, mas temos muito mais monumentos, são mais de 30 monumentos, que, obviamente, não são todos da mesma época, mas são monumentos funerários, mas que estão balizados ao longo de 2 mil anos, para além também do povoamento. Portanto, o homem ocupou a serra durante 3 mil anos, portanto, tem que vir, vale a pena uma visita aqui à Voreira. Nessa igreja, todo primeiro domingo de agosto, uma grande rumaria. É verdade. Estamos na Serra da Voreira, em pleno contacto com a natureza, puro, natural, junto à Capela da Senhora da Guia, onde aqui, exatamente, acontece uma rumaria muito bonita. No primeiro fim de semana de agosto, é aqui que ocorrem muitos fiéis, muitas pessoas que vêm celebrar em homenagem à Senhora da Guia e é aqui também, junto a esta capela, que se encontrou uma das panorâmicas mais bonitas da Serra da Voreira. Assim é Portugal, respirando ar puro, logo nessa manhã e viajando um pouco na história, no passado de Baião. Ei, Zé Manuel, o que é isso? Eu, cada vez mais, aqui em Portugal, de norte a sul, eu me surpreendo, as pessoas, às vezes, mas ele só fala, ele fica surpreendido. São paisagens em Portugal, de norte a sul, que a todo momento nos surpreendem. E essa aqui, não é porque é próximo terra das minhas origens, mas porque é uma beleza realmente indescritível. Sem dúvida, nós estamos na Serra do Marão, a terceira serra do Portugal Continental com maior altitude e no local onde estamos, no ponto mais alto, conseguimos avistar outras serranias muito longe, inclusivamente poder-se ir, se não estivesse no voeiro, ver o mar. O Marão, que a gente também diz que é o Marão, que é um mar, um mar grande, que se vê em uma grande latitude. Nós estamos a quantos metros? Nós estamos a 1.416 metros de altitude. Zé, lhe causa, você como um apaixonado, um profissional na área das florestas, o que é que lhe causa estas torres eólicas? Estas torres eólicas, eu, no início, quando começaram a aparecer, muito sinceramente, feria-me muito a vista. Não gostava de ver, achava que tinha um impacto visual muito forte. Depois, com o passar dos anos, fui-me habituando a elas e percebo que conseguirmos explorar energia renovável, que é importante. De qualquer forma, não sou muito favorável que elas estejam em locais desta beleza, que eu penso que estragam um bocadinho a beleza natural do local. É o famoso mal necessário? Sim, neste caso, exatamente, é o mal necessário, é isso mesmo. Suzano, o que é que parece essa vista, já que você é de Baião, você trabalha em Baião, o que é que você poderia, o seu sentimento mesmo, não de profissional, de moradora de Baião? Eu sou moradora de Baião, mas confesso que venho aqui muito poucas vezes, porque é difícil chegar aqui. E venho aqui quando tenho possibilidade, mas sempre que venho aqui, e fico admirada com esta beleza, é uma rara beleza. E adorava que todos os baionenses tivessem a oportunidade de admirar, de respirar este ar, de sentir isto que se sente quando se está aqui. É, de facto, muito bonito. Por isso é que eu digo que é cinematográfico. Assim é Portugal.